Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública. Você já sabe que esse é o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. Quem bebeu ter um papo com a gente hoje é a vereadora Goretti do DEM. Seja bem-vinda, vereadora. Tudo bem? Tudo bem. Que bom, mais uma vez podemos estar aqui fazendo uma prestação de contas. Apesar do tempo ser muito pouco, mas dá para a gente fazer uma prestação de contas e alguns trabalhos. Exatamente, é nosso primeiro encontro aqui deste ano. Então vamos que vamos, que ainda tem muito assunto pela frente, né vereadora? Exatamente. A senhora comentou aqui, antes da gente começar o programa, sobre a praça na Fonte Imaculada. Possível criação de uma praça. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Para quem mora na região, é muito interessante. Muito interessante. E eu até queria começar por isso, que eu acredito e espero que, pelo menos uma pessoa do bairro assista, né? Que está rodando um vídeo, onde fala que há muito tempo que eu abandonei o bairro, né? Que é um desejo da comunidade que essa praça seja construída. Eu, mais que ninguém, quero, então eu quero aqui até aproveitar, simplificar, né? Porque a gente conhece o trâmite como é, então fica difícil de explicar tudo. Mas eu me coloco à disposição da população e dizer que assim, a gente, vereador, tem que fazer até onde dá, né? Sim. E nós, então, recebemos um abaixo-assinado. Eu, mais que ninguém, quero, né? Uma construção de uma praça naquele local. É ali onde tem a fonte de água que eu, no bairro praticamente não existia ainda, aquela água já existia. E aí a gente ia fazer piquenique com a catequese lá. Me lembro muito que marcou muito, né? E aí esse espaço ali, tem algumas famílias que moram ali. E em função de estar essas famílias é que dificulta um pouco a construção da praça. Aí eu fiz uma emenda para poder construir uma casa para tirar essas pessoas de lá e poder oferecer a elas uma casinha e até com mais segurança e conforto do que estão lá. Mas seria próximo ali, não precisaria mudar muito longe. Não, a gente, a princípio, em conversa, tudo nós, com a comunidade, algumas pessoas, nós imaginamos de colocar no espaço onde está o PEV hoje, sabe? É bem, é na rua mesmo que tem um espaço, um terreno grande da prefeitura que ainda cabe. Mas, infelizmente, as coisas acontecem, né? E às vezes a gente não pode mudar. Então, aconteceu a construção de duas casas pequenas que ofereceu, acabou oferecendo para uma família, muitas pessoas, essas duas casas. E está lá uma outra família que fica numa outra casa, né? E que já foi oferecido várias vezes, inclusive a semana passada eu estive com o Gerson, que é o responsável pela habitação. E já foi oferecido outras oportunidades para essa moça, mas não ali. E ela não aceitou. Então, todo mundo sabe. Eu, vereadora, não posso chegar lá e falar para ela, olha, você tem que ir para casa. Não, eu tenho que... Tem os funcionários, cada um responsável pelas suas secretarias. E a habitação já tentou, eu já estive lá com o DOP, o seu Bibiano, já esteve lá junto comigo, vimos a situação, já fomos com o assistente social, já fomos com o planejamento, a própria Débora já esteve lá. O prefeito está cansado de saber, nós temos emenda para lá, que inclusive a emenda não pôde ser utilizada. Enfim, é triste, mas a gente acompanha. Agora, eu não posso chegar lá e falar, olha, pega a máquina e passa em cima da família que está lá. Não tem jeito. Então, para tudo isso existe um trâmite, não está parado. E eu, mais que ninguém, quero que se concretize, mas... E me coloco à disposição da população que quiser acompanhar, que nós temos provas de tudo, que a gente tem feito o que pode. Mas tudo bem, é um direito das pessoas colocarem o sentimento ali, que seria o meu também. Só que a gente conhece o trâmite, infelizmente, assim. Pelo menos a população está aí brigando por uma coisa que é boa para todo mundo. Eu acho bacana isso, tem alguém interessado, né? É bom demonstrar esse interesse, né, vereadora? Mas vamos falar agora de uma indicação que a senhora fez, indicação para quem não sabe. Tem alguns projetos que o vereador não pode colocar como o próprio, como a dele mesmo, uma ideia dele. Então, dá uma ideia para o prefeito. Prefeito, olha, essa é uma boa ideia. Que seria o quê? Exatamente. Com as pessoas com deficiência, né, vereadora? Só para explicar direitinho, tem aquele cartãozinho que elas têm para transporte público e antes precisava ficar renovando esse cartão. Às vezes dá uma dor de cabeça, né, vereadora? A sua sugestão é eliminar essa necessidade. Exatamente. Indicação, para ficar bem claro, né? É uma situação que a gente considera importante, que deveria ser lei, porém é inconstitucional. Então, o vereador não pode apresentar. Então, a gente transforma em indicação. E se sabe que a nossa bandeira é da pessoa com deficiência. A gente tem tido muito contato. E todos que estão renovando agora, né, a carteirinha, eles reclamam que se, por exemplo, você tem um momento de invalidez, um tempo que pode ser reversível, então precisa levar o outro laudo. Mas quem está com uma deficiência irreversível, no caso, por exemplo, o cego, ele é irreversível. Então, ele não precisa estar indo renovar um DAO, entendeu? Então, ela precisa ter a permanente. E isso a lei assegura, tem lei federal que assegura. Mas a municipal não contemplava isso. E então, nós aproveitamos esse momento e mandamos uma indicação, né? E essa indicação foi aceita de imediato. E nós estamos encaminhando até para as entidades, né? A DV Vale, São Rafael, algumas secretarias que estão envolvidas, né? Para tomar ciência que hoje as pessoas portadoras de uma deficiência permanente, ela vai ter essa renovação e não precisa renovar mais, né? Até por conta do reconhecimento facial, agora nós vamos... Muitos problemas serão solucionados. Porque esse reconhecimento facial está muito bom. Porque, assim, se a pessoa empresta a carteirinha para outra, na hora ela pode até passar. Mas no final do dia, eles me contando lá, que eles têm como constatar que não foi a pessoa que utilizou. Obviamente que essa pessoa vai ser punida, talvez, de qualquer maneira. Mas a pessoa com deficiência hoje pode comemorar que não vai precisar mais todo ano ter aquela preocupação de ir lá e renovar e pegar fila. Não. Nós temos que procurar facilitar a vida dessas pessoas. E a ABC já se manifestou também, né? A ABC que já respondeu antes de prefeito, de secretário da mobilidade. Mais fácil. Foi muito bom. Eu quero reconhecer aqui esse trabalho dele, esse comprometimento. Entre tantas críticas da ABC, né, vereadora, que sempre acontece por aqui, no plenário, em todos os lugares. Mas eu acho bom. Tem que elogiar quando precisa. Não, mas eu acho bom. A crítica construtiva sempre é muito bom. E com isso está corrigindo muita coisa, muita situação. E as críticas da ABC não podem ser corrigidas pontual, né? Ela tem que ser corrigida no contexto. Sim. Então, eu acredito que há interesse também da empresa sanar esses problemas que acabam prejudicando, né? A vida das pessoas, que depende da condução, do horário e tudo. Então, eu acho que as pessoas reclamam com razão. A maioria das pessoas... Quanto à acessibilidade, a senhora acha que está tudo certo com o ônibus? Com o ônibus, estão. Com o ônibus, estão. Não tem nada a reclamar. Não, por enquanto não. Eu não vou afirmar aqui que estão todos. Mas já a maioria da frota está toda adaptada. Então, a gente fica mais tranquilo também. Ah, é uma conquista, né? Com certeza. E um direito deles, né? Porque hoje a pessoa com deficiência não fica mais fechada dentro de casa, sabe? Só esperando. A maioria deles trabalha ou tem vida independente até, né? Então, nós temos que acompanhar esse ritmo. Com certeza. E oferecer o melhor. Já visto que as empresas têm cota, né? Para contratar a pessoa com deficiência. Então, acho super importante o município, no modo geral, oferecer a facilidade, o quanto mais possível. Até por conta das calçadas, né? Que hoje tem o piso patotátil, que está, assim, atendendo a maioria. Teve já alguma reclamação, mas está resolvido porque é um piso que funciona, aprovado pela BNT. Então, está... Inclusive, as rampas para acessibilidade, está tudo bom. E a gente... Nós tivemos um programa, né? O último, eu até fiz questão de trazer o Luiz, que é o cego que tem utilizado e o Edson, que é o cadeirante que tem utilizado e feito o teste lá para a gente, né? E, aliás, visita é importante, que corrige muita coisa ali com a visita deles. Eles é que precisam dizer, né? Exatamente. Se está certo ou não. Né? Está corretíssimo. Vereadora, deu tempo do nosso primeiro bloco, mas... Já foi? Já foi. Mas passa rapidinho mesmo. Mas no próximo bloco, a gente vai falar do quê? De emendas impositivas, que foi um total de R$ 688.450,00 de dinheiro. Então, é bastante, né, vereadora? Dá para fazer alguma coisinha ou outra e a gente vai contar para vocês quais foram as escolhas dela. A gente volta já, já.